Música Saudações amigos da Magia Piaga, eu me chamo Rafael Noleto, sou sacerdote do piaganismo e hoje estou aqui para falar sobre mais uma erva mágica que encontramos e utilizamos aqui na liturgia da tradição piaga, que é a Scoparia Dulcis ou popularmente chamada de erva vassourinha ou vassourinha de butão como o próprio nome diz, ela é utilizada para varrer energias estagnadas, energias negativas ela é uma planta de limpeza e de purificação uma planta muito comum de ser encontrada aqui inclusive em terrenos baldios, em campinas, em bosques mais abertos porque ela cresce de forma espontânea os próprios botõezinhos dela, que deram origem a esse nome, vassourinha de butão porque ela tem esse formato aqui, que lembra uma vassoura e butão porque ela dá essas capsulazinhas que são repletas de sementes quando seca, ela se dissemina rapidamente e por isso ela se torna uma planta muito comum ela também tem um cheiro bem característico, não é muito forte, também não é um cheiro desagradável não é nem perfumado nem desagradável, mas é um cheiro característico de erva mesmo e ela é utilizada em combinação com a quebra pedra e com o manjericão para fazermos a poção da vassoura de bruxa, que é uma poção de limpeza de casas e de pontos comerciais ela é utilizada também para benzimentos, com purificação a pessoa vai entoando as rezas, as orações e fazendo a purificação do corpo passando ela ao redor do corpo e utilizada também para fazer vassouras tanto as vassouras de uso mesmo no cotidiano para varrer muitas zonas de casa, na zona rural especialmente, fazem vassouras com essa erva por isso que ela ficou conhecida como vassourinha e pode ser feita a vassoura da bruxa com ela também, consagrada para as viagens astrais e é uma planta de poder muito comum, muito usada dentro da nossa tradição piaga e a gente pode fazer aqui os ramos com ela, deixa secar, pendura na entrada de casa amarra com uma fita de cetim vermelha ou cor de prata dependendo da finalidade com a qual for consagrada, é uma planta de proteção se você quiser consagrá-la à proteção, você pode fazer esse amuleto amarrando com uma fita vermelha ou um barbante vermelho consagrando para proteção, pendura junto com umas pimentas e amarrada junto com ela e pendura na entrada da casa dessa forma, para afugentar essas energias negativas ou para se conectar a magia onírica, a magia dos sonhos, ter sonhos reveladores ela pode ser utilizada em conjunto com a sálvia ou com a artemísia fazer o ramo da erva e vassourinha misturada com a sálvia ou com a artemísia e amarra com uma fita de cetim na cor prata para favorecer esses sonhos proféticos e a conexão com o plano astral então, esse foi o vídeo de hoje sobre a erva vassourinha espero que você tenha gostado se gostou, compartilha com os amigos, se inscreve no canal deixe aqui o seu comentário e sejamos abençoados pela magia das plantas e até a próxima